Amores, como é que vocês vão? Estou aqui fazendo um pouquinho de arroz para a gente almoçar. Com a graça de Deus. Bom dia para vocês. Arrozinho. Está aqui no grande vapor. Também nós temos ervilha. Vem aqui só para beijar vocês, para abraçar vocês de longe. Porque de perto não temos condições de nos conectarmos. Mas com a graça do Senhor, tudo vai bem. A Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece. Em que você pode se destacar melhor no trabalho. Seja no cantar, seja no louvor, seja na adoração, seja na palavra. Seja em qualquer parte daquilo que você mais sabe fazer. Faça. Contanto que você faça bem, que você faça com amor. Que você faça com carinho. Amém? E que o Senhor venha te dar muitas oportunidades na vida. E que essa trajetória sua venha a ser cada dia mais aprofundada pelo Espírito Santo. E que esse laço aí que o inimigo tem lançado sobre a terra. Eu creio que o Senhor permitiu, tem permitido, para que nós venhamos crescer mais ainda. Tanto espiritual como pessoas. Então que não venha, nada disso venha tirar você do designio de Deus. Creia que Ele é o teu Senhor. Diz a Bíblia, tudo posso naquele que me fortalece. Então você pode. Tá bom? Deus te abençoe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.